Música Bem, vindo ao meu carinho do vídeo que está aí assistindo ao Nerd Doido Show O vlog completamente doido do blog Nerd Doidos Aqui quem fala sou o Magnum, é ser irmão Slotty hein E tem momentos que a gente quer se divertir sem precisar ligar o computador, sem precisar ligar o console A gente só quer juntar uma galera e jogar alguns joguinhos E é claro que em nossas áreas para divertir a galera a gente pensa nos jogos de tabuleiro E com a variedade enorme de jogos para jogar, fica até difícil saber qual que a gente vai escolher E é por isso que hoje eu trago 5 dos melhores jogos de tabuleiro clássicos que temos para jogar E esse vídeo é trazido para vocês com oferecimento de ninguém Ninguém quer pagar o meu conteúdo Mas você já sabe, se você quer dar uma força para o canal, você já deixa esse like e compartilha para o máximo de gente que você puder E agora vamos conferir os jogos que podem ganhar a gente e a diversão de toda uma galera Que tal realizar o sonho de passar por toda a vida universitária e resolver seu futuro no girar de uma roleta E começamos nossa lista então com o jogo da vida E como o próprio nome sugere, jogo da vida é um jogo que você vai simular a sua vida ali no tabuleiro Você vai realizar o sonho de ter o seu diploma universitário Você terá filhos, você terá casamento, você terá ações, seguro de vida Você poderá se aposentar Embora esse último não parece mais muito com a vida real aqui no Brasil É engraçado porque é verdade E a mecânica do jogo é bastante simples, você gira a roleta, o número que sai, você anda no tabuleiro Você faz a ação que está determinada na casa que você caiu, sem problema nenhum Acontece que você tem que administrar o dinheiro que você tem porque você vai ganhar ou perder dinheiro conforme a casa que você cai Além disso pode ter a possibilidade de você ganhar filhos que no jogo não alteram muita coisa A não ser no final que eles te dão muito dinheiro É pra isso que se tem filhos, gente É pra ganhar dinheiro no futuro Assim a gente espera Meus pais devem estar muito decepcionados E ainda existe a possibilidade de você chegar lá no final da sua vida Apostar tudo que você tem e se tornar magnata Cheio da grana Porque é assim que a gente faz na vida Eu tô começando a achar que esse jogo da vida não tá muito relacionado com a vida não É talvez o jogo mais linear que a gente tem aqui nessa lista Porque vocês vão seguir o mesmo caminho Tirando em alguns trechos do tabuleiro Onde você se encontra com uma bifurcação E você pode definir se você vai pra um lado ou pro outro No fim das contas você segue o mesmo caminho que a pessoa que escolheu o outro lado Tirando aí algumas casas que você percorreu nessa bifurcação Esse é um jogo criado nos Estados Unidos em 1960 E foi trazido para o Brasil em 1980 pela Estrela E se você quer divertir uma galera grande numa festa Você tem a opção de jogar Imagem em Ação Que é o jogo mais versátil dessa lista Digo que ele é versátil porque a imaginação a gente pode jogar de duas formas diferentes Você pode jogar fazendo desenhos que a pessoa tem que adivinhar E você pode jogar fazendo mímica De qualquer forma ele é muito bom pra festas Porque você pode separar em equipes para poder jogar Não precisa ser um único jogador controlando cada pininho E sim uma equipe de algumas pessoas para controlar Fazendo com que o jogo se torne ali a diversão de uma festa Você tira uma carta e de acordo com a casa que você cai no tabuleiro Você tem alguma coisa para você tentar fazer os outros da sua equipe adivinhar Pode ser pessoas, podem ser objetos, podem ser até mesmo ações E de acordo com a forma como você decidir jogar Ou você vai fazer o desenho para as pessoas tentarem adivinhar Ou então você faz a mímica E as pessoas tem apenas um minuto para tentar adivinhar o que você tirou naquela carta E é nesse momento que a bomba da bagunça está plantada Porque aí sai cada zoeira, cada palhaçada Cada comentário briga Principalmente briga Incrível que esse jogo sempre acaba em briga Então se você estava procurando um jogo clássico Que dá para jogar com bastante gente Temos aí a sua pedida certa E se entrássemos na pele de Sherlock Holmes E resolvêssemos os casos mais misteriosos de Londres Essa é a ideia por trás do jogo Scotland Yard O jogo funciona da seguinte forma Retira uma ficha Nessa ficha tem todo o contexto do caso O que aconteceu, as pessoas envolvidas e tudo mais Você faz as anotações Daquilo tudo que você acha importante Então você vai jogando o dado E percorrendo o tabuleiro pelos locais diferentes de Londres Para obter as pistas Quando você tiver todas as pistas Você vai tentar construir a história E falar o que realmente aconteceu E ele é um jogo que você tem que pensar fora da sua caixinha E da caixinha do jogo também Puta merda eu fiz essa piada Alguém me interna por favor Você tem apenas algumas pistas soltas E você tem que fazer com que elas encaixem E dêem as informações que é pedido no caso Em algumas situações Está na sua cara a resposta Porque eles não vão te dizer a pista diretamente Mas te dão trocadilhos que te caminham para a resposta certa E além disso você também pode interferir na investigação dos outros jogadores Colocando os distintivos em locais para bloquear a entrada deles E até mesmo induzi-los a ir até aquele local Que às vezes não tem pista nenhuma Você só queria atrasar o jogo dele Então para você se dar bem no jogo Scotland Yard Tudo depende de o quão bom detetive você é Coronel Mossarda com castiçal na sala de estar Mais um jogo clássico E que aqui no Brasil nós temos duas versões Nós temos o detetive Que foi publicado pela estrela E o Clue republicado pela Hasbro No fim das contas é o mesmo jogo Só muda que o da Hasbro é mais bonito Desculpa, mas é Nesse jogo um assassinato aconteceu numa mansão E todos ali são suspeitos E o nosso objetivo então é descobrir Quem é o culpado A arma que ele utilizou no crime e onde esse crime foi cometido O jogo possui diversas cartas Indicando cada um dos cômodos Cada uma das armas que existem no jogo E cada um dos personagens São embaralhadas e tiradas três cartas Representando cada uma dessas características Quem matou Como matou E onde matou Essas cartas são colocadas em segredo E o objetivo do jogador é descobrir quais são essas três cartas E como ele faz isso? Rolando dado e andando pelo tabuleiro E fazendo suposições de como o crime aconteceu Cada vez que ele é feito uma suposição Os jogadores mostram se tem ou não essa carta Até o momento que acaba com todas as opções E sobra pra você apenas as cartas que não existem ali no jogo Que são as que estão escondidas Deu pra entender? Nesse momento o jogador pode acusar E falar quais são as três cartas escondidas Se ele acertar Ele ganha o jogo Se ele errar Ele tá fora da partida E nesse jogo também de investigação Você tem que estar atento A todas as informações que são distribuídas Durante a partida Até mesmo nas suposições que os outros jogadores fazem Pra você tentar sacar ali Quais são as cartas que eles estão desconfiando Se está escondida Se se confirma a sua suspeita Em detetive A vitória pode estar em cada detalhe Então anote tudo para vencer Estamos falando de diversão De felicidade De alegria De momentos De se divertir com os amigos Com o joguinho de tabuleiro E eu te pergunto Como a gente pode estragar tudo E destruir famílias e amizades? Jogando War War é um jogo de estratégia Publicado pela Grow Onde você tem que buscar a supremacia do seu exército Boa parte do meu conhecimento de geografia Foi aprendido em War Não me jude Cada jogador escolhe um exército de uma cor Recebe uma carta de objetivo E aquele que cumpriu o objetivo primeiro Vence o jogo Os objetivos podem ser Desde derrotar um exército de uma cor específica Até conquistar determinados territórios Ou uma quantidade certa de territórios São bastante variados E é aí que você tem que tentar Fazer a melhor estratégia Para você chegar no seu objetivo E também evitar que o seu adversário alcance o dele Os jogadores vão ganhando De acordo com as quantidades de territórios que ele tem A uma quantidade de exército por rodada Que eles vão distribuir pelo mapa E essa distribuição tem que ser de uma forma bem estratégica Para você poder conseguir caminhar De uma forma a chegar nos locais Onde você vai ter pontos chaves para o seu objetivo Além disso você pode ganhar exércitos extras Trocando cartas de territórios que você recebe durante o jogo Ou conquistando um continente inteiro E aí a gente entra na mente da guerra Onde a gente forma alianças Mas nenhuma é duradoura Porque apenas um jogador vence E além disso sempre tem um infeliz Que joga os dados em cima do tabuleiro Embaralhando todas as pecinhas de locais Mas se isso não é o suficiente para te irritar Você tem uma situação em que você bola a melhor estratégia da face da terra Posiciona perfeitamente os seus exércitos E isso acontece Então assim a gente pode ver que além da estratégia A sorte também é um fator crucial em War Uma rolagem de dados Ou uma movimentação errada de exército Ou um posicionamento errado Pode te custar uma partida inteira E dos jogos falados nesse vídeo É particularmente o que eu mais gosto Sai cada quebra-pau Alguns homens só querem ver o circo pegar fogo E esses são os 5 jogos clássicos de tabuleiros Que você tem que jogar Sério, conversa com os amigos Junta aí uma galera Vem te dar um jeito de jogar Que eles realmente são muito bons E são muito divertidos E se você curtiu esse vídeo Não esqueça de deixar o seu like Aí embaixo Para dar uma forcinha para o canal E compartilhar com o máximo de pessoas que você puder Também se inscreva no canal E ative as notificações Para não perder nada do que acontece no canal Nerd Doidos Se você achou que faltou algum jogo nessa lista Ou que você quer uma parte 2 dela Deixe aí embaixo nos comentários E para interagir comigo Me segue nas redes sociais Que é lá que eu vou pegar temas Jogar algumas perguntas E conversar com vocês Nos vemos no próximo vídeo Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho